Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma em conjunto com a equipe de matemática. Tudo bem, Rodrigo? Olá, Sara, bom dia, bom dia, professores, sejam todos bem-vindos a esse nosso ATPC integrado hoje. Bom dia, Cris. Bom dia, pessoal, bom dia, professores, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. E vamos lá, Sara? Vamos lá, vou iniciar o compartilhamento. Então, a nossa ATPC de hoje, vocês estão vendo a tela, Rodrigo? Sim, dá para ver, sim. A nossa ATPC de hoje, ela traz o título de uma oficina interdisciplinar. Estamos aí, já agradecendo a parceria com o Rodrigo e com a Cristiane, na nossa ATPC de hoje, e vamos lá à nossa pauta. Então, a pauta, trazemos os objetivos, vamos fazer uma retomada dos formulários da ATPC anterior. Temos aí um vídeo de conscientização sobre a campanha Agosto Lilás. Em seguida, traremos a oficina com a participação especial da professora Cíntia Cirilo. Depois, teremos aí, faremos algumas considerações sobre o trabalho interdisciplinar, com vistas aí à recuperação. Teremos também uma outra participação muito especial do professor Danilo. E, por último, as nossas referências. Bem, quais os objetivos que colocamos para a ATPC de hoje? Primeiramente, é a interação, interagir na oficina para perceber as dificuldades e facilidades no desenvolvimento das atividades. Promover uma reflexão sobre o trabalho interdisciplinar, pensando no contexto de recuperação. e fortalecer as ações focadas no currículo. Vou falar um pouquinho sobre a ATPC de Ciência da Natureza. As respostas, como já é de costume nosso, nós trazemos algumas considerações. Então, na ATPC do dia 13 de agosto, nós tivemos 129 respostas. E temos aí uma avaliação entre ótimas e boas. Nós, novamente, ficamos muito gratificadas por essa avaliação. Temos aí uma grande demanda de assuntos para trabalhar. E, conforme as necessidades de vocês, nós vamos colocando alguns itens durante as ATPCs. Então, na próxima ATPC, no mês de setembro, traremos aí novidades. Agora, o Rodrigo e a Cris, eles vão falar um pouquinho sobre os formulários de avaliação na técnica de matemática. A sua palavra. Vamos lá, Cris. Então, pessoal, nós vamos agora retomar o período de formulário que nós passamos para vocês também, igual o professor da senhora Paula Farô. Né, Cris? Isso. E aí, assim, pessoal, nós, na ATPC passada, tivemos 129 respostas também, assim como um das minhas, né, de ciências da natureza. E tivemos algumas, várias, né, todas as respostas, elas ficaram muito parecidas. Então, achamos melhor colocar algumas, as que mais apareceram, mais curteiras, né. Uma delas, aliás, duas, né, foram realmente com relação à última ATPC que nós fizemos pelo Teams. E a nossa intenção é ficar mais próximo de vocês e conversar. Só que percebemos que realmente pelo YouTube é muito melhor. E, né, Rodrigo, o que a gente combinou foi que a partir de agora as nossas ATPCs serão feitas realmente pelo YouTube. E conversaremos pelo chat, tá bom? Uma outra crítica, né, que foi colocada foi que é com relação a alguns ATPCs que são concunentes com os do Centro de Mídios. É só para deixar claro para vocês que o Centro de Mídios, ele inicia às 8 da manhã, quando, né, tem das 8 da manhã até as 9h30, e os nossos ATPCs é das 9h45 até as 11h. Tá? Então, ele não fica junto. Porém, se caso algum professor não conseguir acompanhar por qualquer motivo, ele tem as reprias, fica gravado, né, os nossos ATPCs lá no núcleo pedagógico, né, no site da diretoria. Lá tem as nossas ATPCs e vocês podem assisti-las a qualquer momento, tá bom? Você quer... Ó, aí também para disponibilizar os vídeos do ATPC, né, para a gente, para vocês utilizarem, principalmente nos recursos tecnológicos. Também eles ficam lá todos gravados. Então, todos os nossos ATPCs, os nossos participantes, né, os nossos consultores que participaram, todos estão lá, tá? Inclusive, esse até o final do dia, no mais tardar amanhã cedo, estará lá para vocês também. Aí, o pessoal, eu quero agradecer também, vários professores agradecendo, que estão gostando dos temas. E também tem uma outra discussãozinha. Ah, teve um outro professor que colocou, né, mais uma vez gostaria de discussão e apresentação de práticas efetivas para que os alunos tenham a maior e melhor participação nos estudos remotos. Achei bem pertinente essa fala desse professor, porque o nosso ATPC de hoje vai trazer mais uma das práticas, né, e é uma das práticas bacanas, tanto da professora Cíntia, quanto do professor Danilo. Gostaria de pedir para que vocês ficassem até o final, que vocês vão gostar e vão ter as surpresas aí. Certo? Vamos lá, cara. Muito bem. Eu queria só reforçando também, né, que as pessoas têm demonstrado bastante, têm nos agradecer pelas pessoas que estão, né, sempre nos ajudando, tá bom? Essas críticas, elas fazem com que nós fazemos um ATPC melhor e também os elogios, né, nós temos recebido bastante elogios dos professores referentes aos nossos ATPCs. Agora, nós vamos, vocês vão assistir um vídeo, um vídeo curtinho, de um minuto e meio, sobre a campanha Agosto Lilás. É lembrando por que se chama Agosto Lilás. O mês de agosto é o mês onde foi aprovada a lei Maria da Penha, há 14 anos atrás. E hoje, devido à pandemia, nós temos aí um aumento da violência contra a mulher. Então, essa campanha, ela é muito interessante para ser compartilhada entre os alunos, o vídeo pode ser compartilhado, viralizado aí, para a gente ter uma conscientização aí melhor. O Rodrigo vai fazer a projeção, né, Rodrigo? Deixa eu só terminar aqui. E aí Me... E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. biologia, tá? E eu vou falar mais um pouquinho disso conforme eu for falando sobre essa atividade. A gente também tem outras atividades lá, uma atividade voltada para os alunos do ensino médio, então se vocês quiserem indicar para os alunos de vocês, tem essas aventuras online em física teórica, que são mini cursos apresentados por pesquisadores do IFT e do ICTP Safer, são aulas que, uma linguagem mais acessível para os estudantes, com temas que eles adoram, né? Então agora começou no dia, no começo desse mês, no dia 8, começou esse mini curso sobre a física do universo na cosmologia com o professor Rogério Rosenfeld. Essas aulas são todas gravadas, então nesse site aqui que eu vou deixar o link ou na descrição do ATPC de hoje ou coloco no chat para vocês poderem entrar lá. Então tem todas as aulas gravadas, se por acaso o estudante quiser participar, perdeu alguma, pode assistir as aulas anteriores. E elas acontecem aos sábados das 10h às 1h e o link geralmente é disponibilizado uns 20 minutos antes da aula. Além dessas atividades, né? Tem também o Físico em Casa, que são palestras apresentadas a cada 15 dias, às sextas-feiras, 7 horas da noite, e aconteceu já, né? Na semana passada, essa com a professora Ângela Olinto, né? Que é um poema, detector de partículas cólicas ultra energéticas. Esse poema é o nome do experimento. E vai acontecer no final desse mês com o professor Marcos Pimenta sobre o grafeno, a física na ponta de um lápis. O interessante dessas atividades é que elas são, além da palestra, né? Desses professores, desses pesquisadores, tem um tempo bem razoável para perguntas. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta a respeito do tema tratado, eles respondem todas as perguntas. Isso é muito, muito interessante. Todas as perguntas. Eu nunca vi nenhuma pergunta ficar sem responder. E para ficar sabendo, ó, se vocês quiserem saber tudo o que a gente faz lá, nos sigam em todas as redes sociais, tá? A gente está em todas elas. Eu gosto de dar, assim, um destaque especial para o Instagram e para o YouTube, porque aqui nesse canal do YouTube, do Safer Divulga, além dessas palestras, tem entrevistas, tem muitas outras coisas que vocês ficarem por dentro disso que está acontecendo aqui. Como eu disse, né? Eu trabalho no CTP Safer. Eu sou uma das coordenadoras de divulgação científica. E a minha área de atuação maior é com os professores de ensino médio, tá? Nós usamos um material educacional que foi produzido pelo Perimeter Institute. Como eu disse, é um instituto que fica no Canadá, uma cidadezinha pequena, próxima a Toronto. E esse material, ele foi criado em parceria com os pesquisadores de física, né? Da parte de física teórica, que a gente chama de física dura, com os professores de física do ensino médio. E o objetivo desses materiais é tentar inserir um pouquinho de física moderna e contemporânea no ensino médio. A gente não precisa esperar o terceiro ano do ensino médio, o terceiro trimestre, para falar um pouquinho sobre física moderna. A gente consegue inserir isso em várias etapas. E o mais interessante é que, sem precisar escolher entre uma matéria que já faz parte do currículo e uma matéria de física moderna. Então, todas elas, dá para a gente subverter um pouquinho o currículo. Então, a gente pode falar sobre matéria escura, por exemplo, quando a gente fala de movimento circular. É muito interessante. Depois, eu também vou deixar o link para a página onde esses materiais já estão todos traduzidos, tá? Uma coisa que eu gostaria de frisar é que, quando vocês forem baixar o material, né? Para quem tiver interesse, vocês serão direcionados a uma página que parece uma página de compra. Vocês precisam cadastrar o e-mail de vocês. Isso é necessário porque, como esse instituto não tem nenhum fim, não tem fins lucrativos, depende de apoio, de parcerias. E essas parcerias, é muito mais fácil você conseguir parcerias se você disser assim, nossa, uma parceria alta sendo usada no mundo inteiro por muitos professores. Então, é para isso que vocês precisam fazer esse cadastro, tá? Então, é uma página de compra. Vocês vão colocar todos os dados, mas que, no final, vocês não vão ter que pagar nada. Não se preocupe, não precisa inserir o cartão de crédito. E a atividade de hoje é sobre a expansão do universo. Quando a Sarah me disse que a gente ia fazer um conjunto com os professores de matemática, eu também fico até um pouco nervosa, né? Muita gente junto. E aí, eu vou tentar evitar ao máximo de falar, não temas, falar jargões que só quem é físico vai entender. Então, eu vou tentar fazer uma coisa que dê para todo mundo utilizar, tanto os professores de ciência, do fundamental, quanto os professores de biologia, de química e de matemática também. Aqui está o meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Cintia, arroba, ICTP, barra, safe, tracinho, né? Quanto org. Ou então, também, vocês podem entrar no cintiocirilo, arroba, profeducacal.sp.gov.br. Vocês podem entrar em contato comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do material ou dos cursos que a gente apresenta lá no Instituto. Essa atividade, em especial, ela foi retirada do material que chama Universo em Expansão. Então, nesse material, não tem somente essa atividade. Tem diversas atividades. São 13 atividades nesse material. Além do guia, né, para o professor, também vem junto vídeos, vem planilhas editáveis. Vocês podem editar, vocês podem tirar questões, vocês podem adicionar questões, colocar o nome da escola. Então, dá para fazer várias coisas com esse material. E o que eu vou apresentar aqui é para os professores, tá? Então, isso é o que eu faço com os professores. Não é exatamente assim que eu faço com os alunos. Com os alunos é um pouquinho diferente. E essa atividade de hoje é essa terceira aqui. Atividade 3, sobre a expansão do espaço. Tem uma atividade que eu gostaria de indicar muito para os professores de química também, que é essa assinatura das estrelas, que fala sobre os espectros das estrelas. E dá para fazer um link, dá para fazer uma oficina em conjunto. A professora de física, com a professora de química, e também com o professor de matemática, porque no final dá para a gente calcular a idade do universo aqui. Antes, vamos contextualizar um pouquinho o que a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos imaginar assim como que os cientistas pensam, né? Os cientistas, eles fazem muitas perguntas. Sempre são curiosos, são pessoas curiosas, que se perguntam sobre tudo. E eu acho que isso está faltando um pouquinho nos nossos alunos. Os nossos alunos estão deixando de fazer perguntas. A gente tem que incentivar cada vez mais esse hábito deles de tirar as suas dúvidas, de fazerem perguntas. E os cientistas, eles criam e revisam modelos, tá? Eles vão revisando modelos, criam um modelo, os outros cientistas, os pares, vão revisando. E conforme esses modelos vão sendo revisados e comprovados, esses modelos vão atingindo um patamar que são considerados teorias científicas. Então, as teorias científicas são os modelos que já foram bem, muito revisados. E cada vez que eles foram revisados, eles foram obtendo os mesmos resultados, até se tornar uma teoria científica. E aí, para a gente basear isso aqui, como que a gente pode usar isso aqui numa sala de aula? A gente pode considerar essa competência especifica 2 da BNCC, que é analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da vida, da Terra e do cosmos, para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do universo. E, fundamental, é defender decisões éticas e responsáveis. Então, aqui a gente está falando mais sobre a parte do universo, do cosmos. E aí tem aqui, na parte de baixo, que é analisar e discutir modelos, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai discutir alguns modelos sobre expansão do universo. As teorias e leis propostas em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do universo com as teorias científicas aceitas atualmente. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer hoje. Então, como eu disse, a gente vai falar sobre a atividade 3, a expansão do espaço. Normalmente, essa atividade, a gente faz ela no presencial, separa todo mundo em grupos. Como aqui a gente não vai conseguir fazer isso, a gente tentou bolar um jeito de conseguir fazer uma atividade interativa à distância da melhor forma possível. Então, o que a gente... Os nossos objetivos aqui é demonstrar a expansão do universo usando um modelo simples e apresentar diferentes abordagens conceituais relacionadas à ideia de expansão do universo. E aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, que é... Tenta pensar como que o seu aluno pensaria, tá? A gente vai fazer algumas perguntas aqui, mas tenta pensar o que o seu aluno responderia, o que o seu aluno iria fazer naquele momento, tá? A gente, como professor, a gente às vezes se esquece de se colocar no lugar do aluno. Então, primeiro, o que a gente precisaria para essa atividade? A gente precisaria de elastiquinhos de dinheiro, né? Essas liguinhas, né? E clips. Tem uma sugestão de fazer com alguns clips. E ligar eles. Então, a gente poderia unir esses clips com esses elásticos para fazer, tipo, uma cadeia, né? Uns clips, elásticos. Só que, assim, isso aqui é expectativa, né? Bonitinho, né? A realidade, na verdade, não fica tão bonitinha assim. Essa foto aqui, eu... Foi o meu amigo Vitor que me forneceu, ele que fez assim, tá? Então, não deu muito certo fazer com clips, tá? Mas quem fizer, pode tentar fazer com os clips, que não tem problema. O que nós fizemos de uma outra forma. Já vou mostrar para vocês como é que nós fizemos, sem usar clips. Então, a atividade consiste no seguinte. Então, imagina aqui, né? Pode ser feito com arruelas também. Arruelas e os elastiquinhos. Imagina que a gente tem o universo no passado, que seria exatamente os clips ou as arruelas ligadas por esses elastiquinhos. Ele vai ter um certo tamanho. Então, o universo tem um tamanho X. E cada tampinha... A gente vai usar tampinhas de garrafas, tá? Então, cada tampinha vai representar uma galáxia. O que a gente vai fazer é escolher uma galáxia para chamar de nossa casa. Nós escolhemos... Eu escolhi essa aqui, mas é aconselhável pedir para cada um escolher uma galáxia diferente para depois a gente poder comparar os resultados de um grupo e de outro. Então, escolhi uma galáxia aqui, essa segunda tampinha aqui. E aí, primeiro, eu vou medir a distância original dessa galáxia em relação às outras. Então, eu vou primeiro medir a distância entre essa galáxia e essa outra. Depois, entre essa galáxia e essa outra. Sempre a partir dessa galáxia para as outras. Então, eu vou medir todas essas distâncias originais, como se fosse o universo no passado. Depois, eu vou aumentar o tamanho do meu universo até que ele fique com o dobro do comprimento que ele tinha no início. Então, aumentei o universo, ele ficou com o dobro do tamanho. E aí, eu vou fazer novas medições. De novo, eu vou usar a mesma galáxia que eu tinha escolhido e vou fazer essas novas medições que eu vou chamar de D''. Então, eu vou fazer essa nova medição em relação à primeira galáxia, em relação à outra. Então, e assim por diante. Como eu disse, a gente pode usar tampinhas de garrafa também. Esse outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, a gente utilizou tampinhas de diferentes tamanhos. Porque existem galáxias de diferentes tamanhos. E bexiga, balão de festa. Não sei como que todo mundo chama. E as bexigas representam aqui o espaço. E aqui a gente colou uma régua. Uma coisa que é interessante também fazer é... É lógico, para a atividade da gente hoje, a gente precisava ter alguma coisa para medir aqui. Mas é interessante pedir para os alunos usarem o que eles quiserem para medir. Então, eles não precisam usar somente régua. Eles podem usar qualquer material que eles tenham para fazer essa medição. E aí, vocês vão ser direcionados daqui a pouquinho para uma planilha. Que eu já vou explicar para vocês como funcionam, tá? Então, aqui, como vocês viram, eu coloquei as distâncias em unidade. Essa unidade pode ser qualquer uma. Que a gente pode considerar que é centímetros. Mas se o aluno quiser usar borracha. Ele quer medir em borrachas. Ou em lápis. Então, a unidade aqui fica... Não importa, gente. Qualquer... Seria até interessante cada um usar um método diferente para medir. Porque no final, para fazer essa comparação e ver que não depende do que ele usou para medir. Os resultados são muito parecidos, tá? Então, vocês vão ser direcionados para essa planilha. E vão escolher uma galáxia de referência. Então, aqui, eu escolhi a galáxia branca. A tampinha branca. E vou marcar a distância original, né? Dessa galáxia branca em relação à galáxia laranja, a verde, a azul, a amarela e a verde grande aqui. Vou marcar na primeira coluna. Então, vocês vão ter uma planilha. E vai ter... Ela está separada em duas abas. É como se fosse uma planilha do Excel. E na primeira parte, vocês vão ter o universo no passado. Vocês vão medir lá, né? Vão olhar a distância original e marcar. Depois, vocês vão copiar as distâncias que vocês colocaram aqui na parte original e passar para a segunda aba dessa planilha. E lá nessa planilha, vocês vão ter o universo já expandido, com o dobro do tamanho. E vocês vão fazer de novo a medição. Aí vocês vão ver qual que é a nova distância, né? A distância do universo expandido, que vai ser o D'. E no final, vai ter ali uma terceira coluna para vocês colocarem qual é a diferença entre essas distâncias. Vocês vão fazer o D' menos o D e colocar aqui qual foi o aumento da distância. Uma coisa que, se der tempo de vocês fazerem, é lógico, é construir um gráfico. Gostaria que desse tempo, né? Vocês vão ter uns minutinhos para fazer isso. Construir um gráfico. Dá para vocês construírem um gráfico na planilha mesmo, como no Excel. Vocês selecionam as colunas e colocam lá esse erro gráfico, que sai bonitinho lá. Vocês vão... Eu gostaria que vocês, ou abrissem um outro navegador, pode ser qualquer um. O Chrome, o Firefox, o Internet Explorer. Vocês podem digitar no navegador de vocês esse gg.gg barra expansão 1. Quando vocês digitarem isso, vocês vão ser direcionados a uma planilha do Google. Só que essa planilha, vocês não vão conseguir mexer nela. Vocês só vão conseguir observá-la, né? Vocês não podem editar. Para vocês conseguirem editar, vocês vão lá em arquivo e colocar lá, fazer uma cópia. Quando vocês fizerem essa cópia, essa planilha vai ser salva no Google Drive de vocês. E aí, vocês podem escrever lá, editar, fazer o que vocês quiserem. Inclusive, vocês podem até usar com os alunos de vocês depois, tá? Então, eu vou deixar aqui o link. Vai estar na descrição do vídeo ou no chat. Mas é só digitar gg.gg barra expansão 1. E vocês vão ter alguns minutos. Eu acredito que uns 10 minutinhos é o suficiente. Então, daqui a pouquinho a gente volta para conversar um pouquinho mais sobre o que vocês fizeram. O que vocês fizeram? E aí, vocês vão ter alguns minutos. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 O que é interessante a gente notar, vou voltar ao slide aqui, é que vocês podem perceber, essas duas eram as galáxias vizinhas da minha galáxia branca ali. É, conforme a gente vai se afastando da galáxia que é a nossa casa, o aumento na distância, né? A variação que é a variação que vai ser a minha galáxia, né? esse modelo. Então, a gente tem aqui, né, o gráfico, e quando a gente faz isso no presencial, cada grupo tem o seu universo, né? Então, pode ser que tenha algumas diferenças aqui nos valores, mas o coeficiente angular de todo mundo vai dar muito parecido desde que, não, dobraram a distância do universo, mas triplicar a distância vai dar um coeficiente angular maior, e aí por diante, tá? E aí, agora, eu vou propor uma segunda atividade para a gente considerar, porque a primeira atividade, a gente estava considerando a expansão do universo em uma dimensão só. Agora, essa outra atividade que eu vou mostrar para vocês, a gente vai considerar a expansão em duas dimensões, tá? Bidimensional. E aqui, o que vocês vão fazer? Eu vou disponibilizar um outro link para vocês, vocês vão entrar numa apresentação do Google, e aí vocês vão poder mexer nessa apresentação. Aqui eu tenho as galáxias, cada pontinho desse, né, representa uma galáxia, onde elas estariam no universo no passado. Então, aqui seria a posição das galáxias no universo no passado. E aqui eu tenho a posição dessas galáxias no universo do presente, depois de ter expandido um tanto aí o universo. Essa planilha que vocês, essa apresentação Google que vocês vão ser direcionados, permite que vocês tirem essa apresentação aqui, que é transparente, e coloquem em cima dessa outra. Então, vocês vão colocar o universo no presente, em cima do universo do passado. E vão escolher uma galáxia novamente. Então, eu vou escolher, se eu escolho essa galáxia, eu vou pegar essa bolinha aqui, e vou centralizar essa galáxia na bolinha, e vou ver o que acontece com as outras galáxias em volta. O interessante é, cada vez, escolher uma galáxia diferente, tá? E essa aqui é uma atividade mais simples, muito mais rápida do que a anterior, e novamente eu vou pedir para vocês usarem o navegador de vocês, e digitarem lá, gg.gg barra expansão 2D, que aí vocês vão ser direcionados nessa planilha do Google. Esse, isso aqui que eu usei, gente, é um encurtador de links. É uma coisa que é bem útil, porque essa, quando a gente vai compartilhar um documento do Google, o link é uma coisa enorme. E se vocês entrarem nessa página, só colocar lá, gg.gg, vocês entram nessa página, vocês podem colocar o link original, e vocês podem criar o complemento que vocês quiserem aqui para a atividade de vocês. Então, coloquei expansão, porque nós estamos falando de expansão do universo. Então, isso aqui, gente, é uma coisa que ajudou muito, que eu aprendi a fazer isso nessa época de aula remota. Então, agora vocês, ou vocês clicam no link que vai estar aí disponibilizado, ou então vocês digitam esse gg.gg barra expansão 2D, e aí vocês vão ter aí uns três minutinhos para brincar com o universo, colocar o universo passado, no futuro, e ver o que acontece com as galáxias ao redor. Então, mais três minutinhos para vocês. . 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 A gente cabe lá, Palestina, Xandri, lá, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos e a sacança tem um verdadeiro amor para quando você for. Amor, há um vilarejo ali, onde areja o vento, como na varanda, quem descansa, vê o horizonte, deita no chão, pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, mares de mar, paraíso se mudam em bala, por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos, patos, fios fortes, sonhos semeando o mundo real. A gente cabe lá, Palestina, Xandri, lá, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa. A gente cabe lá, Palestina, Xandri, lá, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa, Vem a Bariboa. Então, pessoal, vocês entraram nessa planilha, aqui eu tenho o primeiro slide, está falando o que vocês deveriam fazer, para tentar achar o centro. E aqui, olha, eu sei que tem algumas galáxias que são meio difíceis de centralizar. Quando a gente faz isso com uma transparência mesmo, todas dão certo. que, na apresentação, algumas coisas não encaixam direito. Então, o que vocês tinham que fazer era pegar o universo no presente e tentar centralizar aqui em alguma galáxia, para chamar ela de casa, por exemplo, centralizei nessa daqui. Vocês podem ver que todas as outras galáxias estão se afastando dessa galáxia aqui. dessa aqui, desculpa. E eu posso também escolher um outro... É difícil fazer isso aqui, gente, no computador aqui ao vivo. Então, eu escolhi essa galáxia aqui, todas as outras estão se afastando. Do mesmo modo que a gente viu no modelo em uma dimensão, a gente consegue ver aqui que as galáxias mais próximas, elas se afastam, vamos dizer assim, um pouquinho menos do que as galáxias mais distantes. Essa aqui que está bem longe, a gente vê que ela se afasta bem mais do que as galáxias mais próximas aqui. Eu vou voltar a compartilhar aqui a minha apresentação. Só um minuto. E aqui tem alguns exemplos do que vocês poderiam ter visto aí. Então, se eu escolher uma galáxia aqui, todas as outras se afastam. E aqui tem vários exemplos. Vocês podem escolher a galáxia que vocês quiserem. Sempre vocês vão ver todas as outras se afastando. Uma vantagem desse modelo aqui é que mostra que não existe um centro. Porque a gente pode considerar que todas as galáxias estão se afastando da gente, quer dizer que eu estou no centro do universo. Mas aí vocês escolhem outra galáxia, o aluno de vocês escolhe outra galáxia e vê que para aquela outra galáxia também todas as outras galáxias estão se afastando. Então, não existe um centro. Isso é uma coisa muito importante nesse modelo de expansão do universo. do universo, ele não tem um centro. E, para completar, eu fiz um modelo de expansão em uma dimensão, um modelo em duas dimensões e agora eu vou só falar desse modelo que seria em três dimensões, que eu acho que é um dos mais conhecidos por todos os professores que já falaram sobre expansão do universo com os alunos. O universo quer usar uma bexiga, um balão de festa. Então, eu pego um balãozinho murcho, posso desenhar umas galáxias aqui e encher o balão, encher essa bexiga. E aí as galáxias vão se afastar um pouquinho, a gente vai ver as galáxias se afastando. Então, esse é o modelo tridimensional da expansão do universo. Um problema com esse modelo aqui é que quando a gente enche a bexiga, as galáxias também aumentam de tamanho. E isso não acontece, não é observado o aumento no tamanho das galáxias. A gente consegue ver que as galáxias estão se afastando umas das outras, mas não que elas estão aumentando de tamanho. E um jeito de contornar isso é, ao invés de desenhar a galáxia, a gente cola uns confetes que representam as galáxias aqui e aí enche o balão. E a gente consegue ver também que todas as galáxias estão se afastando de todas as galáxias. Então, não tem um centro. E aqui seria uma hora que a gente poderia discutir alguma coisa, se vocês quiserem colocar alguma sugestão no chat e tal, sobre desses modelos, quais são os modelos de expansão do universo que a gente usa com os nossos alunos. Eu imagino aqui que a maioria que falou sobre isso, porque nem sempre a gente consegue falar sobre isso nas nossas aulas, a maioria já usou o da bexiga. Os outros dois pode ser uma novidade aqui para muita gente. E a gente pode tentar discutir as vantagens e desvantagens de cada modelo. Esse, o primeiro modelo, é em uma dimensão só. Então, essa é a desvantagem dele, que ele é em uma dimensão. Mas a vantagem dele é que a gente consegue ver que, independente também das galáxias que a gente escolhe, todo o universo está se expandindo. Todas elas estão se afastando umas das outras. Se a gente usa um modelo em duas dimensões, a gente consegue ver mais claramente essa expansão que se dá de todos os lados, não só em uma linha reta. E esses dois modelos aqui, eles são muito bons para mostrar que quanto mais longe a galáxia está da gente, maior é a taxa de expansão. E é lógico que o modelo em 3D mostra, tem uma visão geral, que todas as galáxias se afastam do universo, como se o universo estivesse inflando. E eu falei para vocês, aí aqui depois eu gostaria que vocês dessem sugestões sobre essa atividade, sobre o que a gente pode fazer. Daqui a pouquinho os outros professores que estão participando aqui eles vão dar umas sugestões para vocês. E aí eu falei que eu não ia falar muito de jargões da física, mas isso aqui eu gostaria de falar. Por exemplo, como que a gente enxerga uma galáxia que ela está se afastando? Então a galáxia está se afastando, é lógico, a gente pode ver que ela está diminuindo de tamanho, mas é algo que a gente não consegue pôr uma régua ali igual a gente fez aqui e medir. Então a gente vê através da luz que essa galáxia está emitindo. Então aqui eu tenho cada cor de luz, tem um determinado comprimento de onda. Aqui está em nanômetro, não está escrito aqui qual é a escala, mas está em nanômetros. E a gente vê que, olha, aqui em cima são as ondas que têm o comprimento de onda menor. E violeta, por exemplo, ultravioleta, que a gente não enxerga, é o que tem comprimento de onda menor. E ela vai, conforme eu vou aumentando o comprimento de onda, ela vai se deslocando para o vermelho. Então cada vez que a gente está aumentando o comprimento de onda, a gente vai tornando o objeto cada vez mais avermelhado, vamos dizer assim. E como a gente fala que as galáxias, elas estão tendo um desvio para o vermelho. Então a luz que vem da galáxia que chega até a gente, se a gente pegar o espectro dessa galáxia, a gente vai ver todas as linhas se deslocarem para o vermelho. Então, se a galáxia era meio azulada, ela vai ficando cada vez mais avermelhada. Quanto mais longe ela está, quanto mais ela está se afastando da gente. E o que eu gostaria de frisar nessa parte é que muita gente fala que isso aí é como se fosse o efeito Doppler. A gente fala de efeito Doppler no segundo ano, quando a gente fala de ondas, só que tem uma certa diferença entre o efeito Doppler, que a gente pode falar das ondas sonoras, ou até de uma onda luminosa, quando um objeto está se afastando num espaço já existente, desse desvio para o vermelho cosmológico. Porque aqui não é só a galáxia, ela não está se afastando, tipo deslizando em cima de um espaço. É o próprio espaço que está se expandindo. Então é como se eu tivesse uma onda aqui, vamos pegar essa azul aqui, eu tenho essa azul, só que aí eu desenhei ela em cima do bichinho e comecei a esticar a bichinha. Então o espaço está aumentando, está fazendo com que o comprimento de onda fique maior. Então o head shift, o desvio para o vermelho cosmológico é causado pelo espaço que está se expandindo. Porque é muito difícil, quando a gente ouviu esse modelo pela primeira vez, também foi difícil a gente imaginar que o espaço também foi criado no Big Bang. O Big Bang não foi como uma granada que explodiu e os pedaços da granada foram se espalhando num espaço que já existia. Não, é o próprio espaço que foi criado e está se expandindo, como no exemplo da bichiga. O espaço está se expandindo. Então essa onda que está chegando da galáxia, gente, ela está se tornando mais esticada. Por isso que a gente vê ela mais avermelhada. Essa aqui é a única parte que eu falei um pouquinho mais no jargão da física. Então não dá para a gente dizer que é porque ela está se afastando como se só a velocidade dela importasse. Não, é o próprio espaço que está aumentando, está esticando essa minha onda de luz aí. E era isso que eu gostaria de falar para vocês hoje. E uma coisa que eu gostaria de comentar aqui antes de encerrar a apresentação é que nós lá do ICTP Safer, o ICTP Safer ganhou um prêmio da American Physical Society por essas aulas que a gente está ministrando online para os professores de ensino médio. Porque muitos professores estavam perdidos, não sabiam o que fazer nessa pandemia, o que fazer com os alunos online. E nós tivemos essa ideia de adaptar os materiais que a gente usava no presencial para fazer online. E por isso a gente ganhou um prêmio. Estou muito feliz com isso, de fazer parte dessa equipe. Sou eu, a Ana Luísa e o Lucas. Nós três somos coordenadores de divulgação científica. E é bom que a gente consegue ver que o nosso trabalho está funcionando. Então eu gostaria de agradecer a todos e agradecer a Sara pelo convite. e eu vou interromper a minha gravação, a minha compartilhação por aqui. Compartilhamento, desculpa. Cíntia, olha, verdadeiramente eu queria ser sua aluna, viu? Porque eu estou até sem palavras. Eu já tinha, como a Cíntia falou, eu já tinha assistido a essa aula dela no convite que ela me fez. Eu fiquei encantada. Daí que surgiu o convite para ela estar apresentando essa oficina para vocês. E realmente as possibilidades de trabalho só com essa atividade é imenso. você trabalha aí justamente pelos elementos, pelos objetos de conhecimento de matemática, de física, química também, a questão do espectro, biologia, dá para discutir também ciências. Nossa, um campo vasto de temas aí que você pode abordar com essa atividade. é porque eles não olharam as outras ainda, né? Mas são atividades maravilhosas. Eu gostei muito. Na verdade, amei, né? Passo a palavra aí para o Rodrigo, para a Cris. Parabéns, Cíntia. Realmente é um trabalho fantástico. Eu também fiquei super maravilhada. Enquanto ela ia fazendo, né? Demonstrando as atividades, eu já fui aqui pensando. Ela colocou bastante ensino médio. Eu já vejo que matemática a gente pode estender para o ensino fundamental, sim. Temos aí as unidades de medida, né? Até o Rodrigo falou um pouquinho sobre isso. Unidade de medida do sexto ano. A gente pode trabalhar as notações científicas, né? Com o oito, nono ano. Dá para trabalhar a parte de recuperação, né? Porque no segundo BMS tem lá na apostila atividade dois, falando sobre o universo. Trabalhando as notações científicas. Então, é muita coisa. Tem bastante campo mesmo na matemática aí. A parte científica, gente, a gente tem que demonstrar para os nossos alunos que a importância, né? De ser cientistas. O Brasil, ele tem um... Temos, né? Uma turma muito boa de cientistas. Não é muito divulgado. A gente sabe disso, que não tem muita divulgação. Mas os nossos cientistas, eles estão teletransportados para todos os países, eu digo. Eles vêm aqui, eles estão aqui fazendo um trabalho fantástico. De repente, sumiu. Quando a gente vai ver, eles estão em outros países, né? Desenvolvendo as tecnologias para os outros países. E a importância da gente trabalhar isso e deixar, assim, os nossos alunos, futuros cientistas, aqui, trabalhando para nós, né? Para o nosso desenvolvimento, para o nosso país. Isso é muito bacana. E a parte de projetos, né? Que essa é a nossa intenção nesse... Do nosso apetite de hoje. É trabalhar em conjunto os projetos. E perceber que as áreas, elas se integram. Então, trabalhar uma... Fazer uma atividade em conjunto com os demais professores. Então, uma aula só, você pode trabalhar três, quatro professores. De várias áreas junto. E trabalhar e abordar todos esses temas. Parabéns, professora. Fantástico. Eu estou aqui realmente maravilhado. Rodrigo? Isso mesmo, Cíntia. Muito obrigado. Eu concordo com as meninas aí. É uma vasta... Um conhecimento vasto que... Não dá para trabalhar somente em uma aula, né? Nós fizemos aqui em uma TPC só. Mas a gente tem vários eventos aí que dá para você utilizar. Não somente em física, mas ali na matemática, né? Enquanto você estava explicando... Nós estávamos fazendo aqueles exemplos lá da... Para fazer a medição, né? Você ciclo lá que a gente... Que eles podem usar uma régua ou qualquer outra coisa. Uma borracha ou lápis, né? A turminha lá do sexto ano. Eles aprendem a... A sistema de medidas. E lá a gente começa... A gente tem uma tarefa na apostila que eles podem medir. Eles usam vários instrumentos de medidas, né? Lá explica que ele pode usar régua. Ele pode usar o palmo. Ele pode usar o passo. Ele pode usar a borracha, né? Ele pode usar o clipe, né? É... Então, tem vários... Vários campos ali da matemática. Que dá para a gente usar esses exemplos que você passou. Falar de universo. Usar a matemática junto, né? E envolver, né? Até porque muitos professores de matemática aqui... Eles também dão aulas de física. Né? E... Então, é um... Um privilégio grande de... Recebemos essa instrução, né? Tivemos... Algumas ideias que nós temos lá para poder... Engajar mais o nosso aluno, né? Dá para eles fazerem em casa. Enquanto você está fazendo uma aula de vídeo lá. Combinar com eles já de pegarem a... Uma bexiga. De pegarem a tampinha de garrafa. Ou o elástico lá, né? As liguinhas. E realizar esse trabalho em casa. Enquanto o professor está dando aula ali. E explicando e fazendo junto, né? Trazendo um aluno para participar das aulas de uma forma diferenciada, né? Né? Isso, meninas. Então, mais uma vez. Eu gostaria só de complementar, né? Essa questão da... Voltando à nossa TPC da semana passada. Que falamos sobre aprendizagem baseada em projetos. Está aí uma ótima oportunidade. Uma inspiração. Para trabalharmos aí uma atividade. Uma sequência delas. Envolvendo essa temática. Já que temos aí... Provavelmente o nosso período de ensino remoto será estendido. Então, está aí uma oportunidade para os professores. Convidarem os alunos. Para entrar desenvolvendo essa atividade. E outras. Para quem desejar entrar no site. Fazer o download do material. Queria agradecer novamente a Cíntia. Cíntia. Ela vai dar uma palavrinha. Colocar algumas informações adicionais. Tudo bem, Cíntia. Muito obrigada, viu? Vou agradecer eternamente. Obrigada a você, Sara. Por ter participado da atividade, né? E eu esqueci de comentar com vocês antes. Essas atividades que a gente faz com os professores do ensino médio. Elas acontecem todas as quartas e sextas-feiras. Em dois horários. Às três horas e às sete. Elas são feitas esses dois horários. Para caso algum professor não consiga participar às três. Ele pode se inscrever para participar às sete horas. E desse mês de agosto, né? A gente já está encerrando, né? Hoje já é dia 20. A gente já encerrou as inscrições para o mês de agosto. Mas a partir da semana que vem. Acredito que no dia 24, talvez. A gente já tem as próximas inscrições. As inscrições para o mês de setembro. Então, quem quiser participar. Depois entra no site do ICTP Safer. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Para vocês verem quais são todas as atividades que a gente vai apresentar no mês. Quais vocês acreditam que sejam mais interessantes participar. E vocês podem se inscrever. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail. Que eu respondo, tá? Então, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Obrigada a Sara, a Cristiane e ao Rodrigo também. Amamos. E eu queria agradecer também ao Rodrigo, à Cris. Por ter aceitado essa proposta, né? De trabalhar em parceria. Entenderam aí a importância. De nesse momento, não só nesse. Mas, em todos os momentos. A gente trabalhar em parceria. Muito obrigada, viu gente? Eu que agradeço. Novamente. Eu vou ser eternamente grata também. A Sara, por ter me apresentado. A Cíntia e a Cíntia. Por ter apresentado essa proposta. Que eu realmente amei. E é uma proposta que não precisa ser trabalhada. Apenas no ensino remoto, né? A gente pode utilizar um retorno também presencial. Então, dá para usar em todos os meses. Então, isso foi. Então, ó. Obrigada a todos, viu? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Sara. Obrigada, Ju, que está aqui. Muito obrigada. É, gente. A Ju... Obrigado, Sara, pelo convite. Obrigada. Nós agradecemos. Obrigada. Pelo nosso convite aí. Maravilhoso. Cíntia, muito obrigado pela sua atenção e seu tempo aqui. Tudo bem. A Ju, a Juliana, ela não pôde participar dessa gravação. Porque ela está afastada, né? Mas, ela logo, logo estará aí conosco novamente. Até mais, gente. Até mais, gente. Então, agora vamos falar sobre as considerações sobre o trabalho interdisciplinar com vistas à recuperação. O foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares é para garantir o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional. Isso daqui a gente vai ter que fazer essa recuperação entre 2020 e 2021, né? O ciclo de recuperação. Então, nós já trouxemos essas oficinas, essa temática de hoje, já para ajudar nesse tema tão importante aí. Então, vamos utilizar bastante, né? Daqui para a gente. É isso, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. A ideia de como é um ciclo de recuperação, né? E não é só em português e matemática, mas sim, todas as matérias vão ter que ter um conteúdo de recuperação, né? Então, o interessante desse vídeo aí que a professora Cintia trouxe para a gente é mostrar que existe um entrelaçamento entre as disciplinas, né? Que dá para fazer uma recuperação conjunta, atendendo as habilidades essenciais desses nossos estudantes, né? Muito importante, eu quero destacar aqui no trecho que ele fala do desenvolvimento das aprendizagens mais importantes. A gente tem aquele desespero de ter que dar conta de tudo, de todas as habilidades, de todo o currículo, de todo o conteúdo. não. A partir de agora, nesse ciclo de recuperação, nós vamos priorizar, a palavra é priorizar as habilidades essenciais e articulando, a partir dessas habilidades, a gente ter aí aprendizagens mais importantes. Então, é o tema, é um ponto de atenção muito interessante. Aí, nas habilidades de matemática, né? Para trabalhar o contexto que a professora Cintia abordou, né? Muito bem nas oficinas que nós fizemos hoje, a gente elencou aqui algumas, né? Por exemplo, no oitavo ano, nós temos a habilidade de efetuar cálculos com potência de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. O que que nós temos aqui nessas, quais são as orientações curriculares? Rever a potenciação e suas propriedades na potência de base 10, compreender a utilidade das potências na representação de números muito grandes ou muito pequenos em assuntos abordados em outras áreas de conhecimento. Então, a notação científica, no fundo, quando a gente trata de um universo, é um tema muito importante e que a gente utiliza. Como ela colocou na hora de fazer a medicão... Ali a gente pode já abordar esse tema com o pessoal do oitavo ano. Vamos dizer agora para o nono ano que a gente tem. Vamos passar para o próximo... No nono ano, também vamos passar a temática de notação científica. E o bacana aqui do nono ano é que tem a situação de aprendizagem, a situação número 1, né? Do São Paulo faz escola, do Caderninho do Aluno, do volume 2, tem exatamente essa atividade de universo. Lá dá para vocês trabalharem com abordagem de recuperação, retomar essa situação de aprendizagem, onde vocês perceberem, caso vocês percebam que seus alunos da sua turma não entenderam muito bem essa temática, rever essas notações científicas utilizando essa oficina de hoje, que eu achei super bacana, né? E para vocês verem, as orientações curriculares, rever a notação científica e contribuir a atividade das potências, das potências na representação de números muito grandes ou muito pequenos, relacionar essas medidas com as intervenções obtidas em situações experimentais nas aulas de ciências, física, química e biologia. Ficou muito entrelaçado, tanto a nossa oficina de hoje, quanto com essa situação de aprendizagem. Ficou bem juntas aí. Tá certo, Sara? Vamos lá. Nós alencamos aqui duas habilidades do no ano ano, no currículo paulista, no componente de ciências, né? Dentro da unidade temática Terra e Universo, a gente tem a habilidade 616, né? Pesquisar e selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas, nas distâncias e tempo envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. E temos uma outra habilidade aí, que é a EF-9CI-20, investigar e discutir os avanços tecnológicos conquistados pela humanidade ao longo da exploração espacial e suas interferências no modo de vida humano, como na comunicação, na produção de equipamentos, entre outros. Aí nós temos aí a questão da investigação e pensando na origem do universo, pensando na expansão do espaço, como é que se dá esse processo de investigação? Ou seja, hoje, se a gente pensar no desenvolvimento da comunicação e da tecnologia, como é que essa expansão do espaço, ela foi evidenciada hoje? Através de equipamentos, como os telescópios, como a Cintia já colocou na oficina, como é que a gente mede, como é que é feita a medida, a questão entre a questão do espectro eletromagnético, o desvio para o vermelho. Então, a gente pode trabalhar aí, a partir dessas considerações, essas habilidades. Temos aí no nosso currículo vigente do ensino médio, algumas habilidades de física também que estão relacionadas com esse tema. Na primeira série do ensino médio, temos aí reconhecer e comparar modelos explicativos sobre a origem e a constituição do universo, segundo diferentes culturas ou em diferentes épocas. Essa habilidade, ela foi elencada como uma habilidade essencial. Temos aí na segunda série do ensino médio, uma outra habilidade. Identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores de acordo com as frequências. E temos aí na terceira série do ensino médio, uma habilidade que também foi elencada como habilidade essencial. Que é identificar diferentes radiações presentes no cotidiano, reconhecendo sua sistematização no espectro eletromagnético e sua utilização por meio das tecnologias. A elas associadas, rádio, radar, forno de micro-ondas, raio-x, tomografia, laser e etc. Selecionamos também algumas habilidades de química que podem ser trabalhadas nesta atividade. Bem, na primeira série, temos aí classificar transformações químicas como fenômenos endotérmicos e exotérmicos. Reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica. Se nós formos pensar em expansão do universo, temos aí a questão da energia, que pode ser trabalhada em química na primeira série do ensino médio, quando a gente estuda a relação da energia com as transformações químicas. E também essa habilidade de reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica. Se a gente for pensar na origem dos elementos químicos, partindo do hidrogênio, justamente na origem do universo, que a gente tem aí a questão da origem dos elementos químicos partindo do hidrogênio. Então é muito interessante problematizar a origem do hidrogênio, do hélio e dos demais elementos químicos a partir da origem do universo, a partir da origem das estrelas principalmente, né? Então é muito interessante. Na segunda série do ensino médio, podemos aí pensar na questão dos modelos do átomo, né? Da estrutura da matéria. Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem. Na terceira série do ensino médio, temos aí a habilidade fazer previsões qualitativas sobre como composições de variáveis podem afetar as velocidades de transformações químicas usando modelos explicativos. Podemos aí problematizar a questão da velocidade da expansão do universo e a sua relação também com as transformações, quais transformações químicas estão ocorrendo, né? Nesse momento. Passo a palavra para Cris ou para o Rodrigo. Obrigado, Sara. Bom, e aqui também no ensino médio a gente tem algumas habilidades, né? Referentes a essa prática aí da professora Cíntia. Nós temos aí lá no primeiro ano do ensino médio, nós destacamos duas habilidades. Foi saber reconhecer relações de proporcionalidade direta e inversa direta como o quadrado entre outras, representando-as por meios de função. Então, a parte ali que a gente tem de saber uma proporcionalidade, né? Se eles aumentam, né? Os planetas, a distância entre eles estão aumentando proporcional, se é inversamente, né? Dá para trabalhar essa lógica aí. Também compreender a construção do gráfico do primeiro grau, sabendo caracterizar o crescimento, o decrescimento e a taxa de variação. Já no terceiro ano do ensino médio, nós temos a construção de gráficos de função por meio de transformações em funções simples. Há translações horizontais, verticais, simétricas e inversões. Então, essas três habilidades aí foram destacadas nessa prática da professora Cíntia, que dá para a gente trazer na nossa sala de aula, né? Compreendendo sempre ali a parte da proporcionalidade. Se está sendo direta, né? Se o crescimento da distância entre os planetas foi direta, aumentou ao mesmo tanto para todos os planetas, a mesma proporcionalidade de crescimento de distância entre um planeta ou outro foi a mesma, né? E trabalhar isso na função lá no terceiro ano do ensino médio. Certo, meninas? Agora, nós vamos ter uma apresentação de uma boa, boas práticas, com a participação do professor Danilo. Vamos lá! Bom dia, Cris. Obrigado. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bom dia, Danilo. Seja bem-vindo ao nosso ATPC. Nós temos aí umas práticas que o professor Danilo fez para envolver os alunos. É isso, Danilo? Isso. Eu trabalhei com Minecraft na parte de matemática e de ciências. Então, a gente fez um trabalho interdisciplinar que eu fiz primeiro com a minha matéria. Eu já fazia isso há alguns anos em outras escolas que eu estive, no Felício, principalmente. E aí, depois, a gente começou a trabalhar com o que eles adoram, o Minecraft, né? E a gente começou a trabalhar com isso de uma maneira mais voltada à matéria, né? Não era só para aquela coisa de dar uma aula diferente, mas eles só brincarem. Então, a gente começou a envolver mais as matérias junto. E agora, né? A gente está fazendo as novas práticas aí, tentando fazer trabalhos interdisciplinares. É... Bom, veio as ideias assim, vendo no YouTube, vendo paisagens, vendo que eles têm que praticar sobrevivência dentro do mundo, né? Que tem mapa, tem localização, tem tudo. E aí, a gente aproveitou para fazer, né? Além do dar da parte, por ser um jogo poligonal e dar para trabalhar bastante geometria com ele, a gente inseriu as outras matérias. Pelo fator de aceito de ciências e matemática, né? E também por ter outras oportunidades. Tem alguns professores, né? Amigos meus que trabalham no Insamo, que eles podem trabalhar arte. O professor de eletivas, ele dá o curso de fotografia. Então, ele... As paisagens do jogo são maravilhosas, né? Depois que você construiu a casa, aí tem o pôr do sol, né? Tem o nascer do sol. Tem, né... Rios, lagos, florestas. Tem uma savana, tem deserto, tem gelo, tem tudo dentro do mapa. Então, foi assim... Coisas bem amplas, né? Para eles poderem fazer esse tipo de trabalho. E aí, a gente fez um trabalho meio unificado, pedindo alguns desafios para eles. Primeiro era só por uma brincadeira, assim, para a gente diversificar um pouco. Depois, a gente passou a inserir um pouquinho mais no contexto do que a gente vem dando mesmo. Do que precisa ser passado para eles, né? O caso do plano cartesiano, o Tangram, que foi maravilhoso. Assim, eu achava que ia ser super difícil para eles fazerem. Eles fizeram tão rápido que você se impressiona, né? As casas maravilhosas que eles construíram, né? Tem duas no vídeo aí, que posteriormente vocês vão passar aí. E assim, o depoimento de alguns alunos que a gente nem tinha contato, praticamente. Ou tinha, mas era pouco. Outros nem tinha. E passaram a ter contato... Passamos a ter contato com eles. Começaram a entregar atividade até antes do prazo, para falar a verdade. O aluno Manuel, né? Que é um dos vídeos que tem aí, né? E o Matheus Felipe eram alunos que tinham dificuldades. Estavam com dificuldades em casa para fazer as atividades. E a gente soube até dos pais, né? Os próprios pais que acharam bacana o projeto. E que ele se motivou mais a fazer as atividades, a entregar, enfim. É um projeto super legal, que dá para envolver várias matérias. E, como eu falei, tem mapa, geografia. Paisagens, dá para colocar ciências. É a questão da sobrevivência deles. Da reposição, né? Para você viver numa área... Num lugar que seja sustentável, né? Se tirou duas árvores, você tem a semente. Dá para você plantar para você poder colher de novo depois. Para você poder usar daquilo depois. Dá para você fazer a horta. Dá para fazer bastante coisa. As casas, né? Na parte de artes, né? Dá para fazer vários tipos de casas maravilhosas. Que eles veem em fotos no YouTube e eles replicam no jogo. E a parte de matemática mesmo, como eu falei. O Tangram, Plano Cartesiano. Outras figuras geométricas que eles começam a saber o nome e fazer a figura, né? Então, é aquela interação que ele tem direto com a geometria. E fica super bacana. Português também tem textos. Tem lugares que você escreve, né? Sobre o lugar. Tem alguns mundos que você pode trabalhar na mitologia grega, mitologia romana. Enfim, você que escolhe, né? Piratas do Caribe. Aí dá para trabalhar história. Enfim, dá para fazer vários projetos bons interdisciplinares. É um projeto que dá para viajar, né? Sim, bastante. Dá para achar bastante influência. A gente está aqui com a professora Sara também, o Danilo. A Sara, ela é a PCMP de Ciências também. E nós estamos participando junto aqui, né, Sara? Sim. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, bom dia. Tudo bem. Então, como você disse, esse jogo Minecraft, você já joga e você aproveitou essa ideia aí para estar trabalhando e desenvolvendo com os alunos vários componentes. Como o próprio Rodrigo falou, dá para você viajar sem limites, né? Você falando aí da amplitude dele, é um eixo temático interessante para você articular todos os componentes, né? Principalmente no ensino remoto, que você acaba facilitando aí uma reclamação ou um ponto de atenção muito recorrente, o excesso de atividades. Eu já tive essa reclamação pelos estudantes, né, quando eu estava na escola. Nesse momento, a gente tem que pensar também na questão da quantidade das atividades. A gente tem que priorizar a qualidade e repensar na quantidade. E você trabalhando com esse projeto, dá para você unificar aí a questão dos componentes e pensar na redução das atividades e na qualidade delas, né? Muito interessante essa questão. Muito bem. Vamos lá. Sim, até mesmo por mais que a... Pode falar, Daniel. Por mais que não envolva matéria, né? Assim, por exemplo, a gente trabalha, dá para trabalhar plano cartesiano, dá para trabalhar o tangrã. Por mais que, às vezes, a matéria não seja certinha aquela de matemática, aquela matéria que você está dando, vai fazer com que ele lembre que você utilizou o jogo e depois você passou para aquela matéria, né? Ou você envolveu de alguma maneira aquela matéria. Na parte de ciências também, né? A gente pode estar até em outro assunto, mas aí você entra no jogo, vê aquela parte de que ele tem que se virar ali na sobrevivência, né? Que ele tem que trabalhar sustentável, como seria o convívio naquele meio ambiente, né? Para ele poder sobreviver, para poder repor as coisas que ele pega, né? Ele precisa de lenha, ele precisa de pedra para construir a casa, né? Ele precisa de animais para fazer o convívio ali, plantar, para colher, para comer, fazer pão, fazer bolo, um monte de coisa para fazer no jogo. Então, ele começa a se interar com isso e vai assimilando isso à matéria. Por mais que, às vezes, não seja diretamente, né? Mas não deixa de ser uma coisa que vai fixar para ele, né? Esse é um momento que ele vai lembrar, poxa, eu joguei e fiz aquilo lá na escola, o professor. E é uma coisa a mais, né? Uma atrativa a mais para ele poder desenvolver aí, né? Nesse momento tão difícil para a gente. É isso mesmo, Danilo. E assim, eu vejo também, tudo o que a Sara falou, além de articular todas as componentes para unificar, né, e fazer poucas atividades, mas com qualidade, eu vejo também que por mais que, é como o Danilo falou, não é uma atividade que está trabalhando naquele momento aquela habilidade daquele vivente. Porém, tanto na área de exatas, ela tem uma continuidade. Então, alguma habilidade que eu não fixei, né, nos anos anteriores e que o jogo pode me ajudar nesse momento a fixar, vai me ajudar no presente e no futuro. Então, eu acredito que esse projeto veio agregar e muito, né, vai ajudar bastante diversos componentes e, principalmente aí na área de exatas, vai ajudar muito os alunos, né? Tem ajudado bastante. Agora a gente tem o videozinho, Rodrigo? Vamos ver o videozinho dele, hein? Vamos. Vamos. Pois vamos. Vamos lá purely. O nosso dito é umaeringuaene pela qual é a nossa presença para a gente. A gente se encontra bem. im Você só acha que leva o lugar corinto. Enquanto mas não há qualquer coisa ou desde que passamos agora, nascer dechau da nossa�jaz. Muito bom. Muito bom. E continua muito bom para vocês. Obrigado. Tiv! Conhece ou menos que alguém era meu amigo, élicher de ter acesso a edificação do jogo Minecraft. Esse jogo, se tratar do jogo corporal, tem uma facilidade pelo fator de ele ser famoso e desgostar ele. Até os mais velhos, como gostam, que jogam de criança, jogavam quando era criança, quando a gente propõe esse tipo de atividade para eles, eles também jogam e também querem mostrar a arte deles no jogo. Então foi super interessante a adesão deles para o jogo e depois para a entrega dos trabalhos. E teve alguns alunos que eu nem conversava e eles passaram a ter uma comunicação muito melhor. Eu já havia falado para eles que eles fizeram projetos parecidos, no curto período presencial, e resolvi fazer isso aí com eles e realmente teve resultados muito bons. Então vocês vão ver aí que desenvolvem muita criatividade deles no jogo. As casas que saíram, os jardins, as paisagens, enfim, foi super legal. Na parte de matemática foi super interessante a parte do tratar do plano cartesiano, das figuras geométricas, eles relacionarem os nomes e começarem a fazer, produzi-las nesse ambiente virtual. E também o tangro. O tangro foi super interessante. Eles conseguiam recriá-lo, o tangro nesse universo. Vou mostrar um pouquinho agora do trabalho deles, do jogo, para vocês terem um pouco de noção. que vocês terem um pouco de noção. Tchau. 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 Que vergonha. Muito bom, professor. Nossa. Como é o nome do rapaz ali, que eu não conheço? É o Peter, Peter Jordan, ele é do canal E-Nerd, eu via também esse canal, mas eu nunca parei para pensar o que parecia, acho que agora emagreci, fiquei mais fortinho, né, então acho que o mais parecido foi ele. Uma criançada, é, bacana. Então, o que você achou depois, antes, né, você estava comentando um pouquinho, mas antes de você implementar esse projeto, os alunos, eles estavam engajados como estava antes? Então, tem alguns alunos, assim, que eu tenho, pelo fator de eu ser muito comunicativo, brincalhão e tal, a gente sempre tem, né, aquele grupinho, mas tinha aquele outro grupo que às vezes a gente não atingia, então a gente não sabia porque às vezes o aluno não estava motivado, não queria mandar nada. Aí, eu consegui, a abrangência foi para chegar até esses, sabe, assim, tinha alguns alunos lá que mesmo eu sendo do jeito que eu sou assim, é, acho que não tinham, né, não chegou aquele momento de eu poder falar com eles, ou não deu, né, ou através do jogo do Minecraft foi, acho que é onde eu peguei, que eu consegui fazer com que aluno, né, ele sentisse um pouquinho mais, né, vontade de fazer e se integrou, né, com o projeto e passou a, quer dizer, passou a fazer tudo. Não, não só comigo, passou a entregar coisa para os outros professores também. Obrigado. Obrigado. Gostei bastante, Daniel, gostei bastante do vídeo, parabéns, viu? Obrigado. É uma forma mesmo de trazer o remoto para os nossos dias e dias, né, sem ter aquela perca do aluno, né? Sim. E ali, muito mais do que você está preocupado com o conteúdo a ser dado, né, está preocupado em fazer com que o aluno participe, né, é muito bom aquele menino. Sim. Deus parabéns para o seu aluno, né, do desenho da casa que ele fez, eu acho que ficou muito legal, né? Sim, é, era a partir da figura, né, isso que foi interessante, a partir da figura geométrica, né, o retângulo, o triângulo que ele escolheu, a partir, ele fazia no chão, né, e a partir dali ele ia construir a casa dele. Olha o quanto que ele aumentou ali, o quanto de outras figuras ele colocou, é que não aparece no vídeo, mas ele especifica isso para mim depois, né, a gente tem, a gente faz a anotação de tudo que eles, todos os componentes, passo a passo, desde o começo. Como demorou um pouquinho, ele pegou só aquela parte da apresentação que deu para ele fazer, tadinho, ele é do sexto ano. Então, assim, foi impressionante, assim, como eles se engajam, né, como eles gostam disso, ficou muito bacana mesmo. Ficou sempre que ele falou que pegou, ele viu, assistiu um vídeo, né? Isso, é porque no YouTube eles fazem, né, YouTube tem aquela coisa de, é o seu projeto do Minecraft, aí você, por exemplo, faz uma mansão, faz uma casa, faz um jardim, um bairro, tem uma vila que já é característica do jogo, ela já vem uma vila lá que tem uns, né, uns transeões de naricudo, e eles, às vezes, eles modificam e melhoram, né, aquele vilarejo, né, então eles fazem bairros e já é meio comum, né, eles fazerem ou um vídeo no YouTube ou então postarem fotos no Minecraft. Tocando nesse assunto é até bom porque na parte de ciências que a gente fez, o aluno que não tinha, né, condições, né, principalmente o aluno do Içamo, que não tinha condições de ter o jogo, de poder jogar, ele conhece o jogo através dos colegas, já jogou em alguma oportunidade, ele pegou figuras da internet e fez o desenho, quer dizer, ele desenhou o jogo, né, com a proposta do desafio, ele fez o desenho do jogo com papel e entregou. Muito bacana isso também. Eu gostei de uma parte que ele falou assim, né, as medidas, não sei muito bem as medidas, mas ela deve ter uns 10 blocos. O sexto ano, eles trabalham com unidade de medidas. Ele adotou o bloco como sendo uma unidade de medida pra ele. É, em todas as, no sexto, no sétimo, no oitavo, a gente trabalha, no oitavo a gente tava trabalhando com área, até o bimestre passado. Então, pra, nessa parte da área, que é o aluno Manuel, que tava fazendo as figuras geométricas, a gente trabalhou com área, por exemplo, ah, vai, com um terreno que você tem 10 por 5. Como que você vai fazer? Que tamanho que tem esse terreno? Quantos blocos você vai usar? Aí, a partir dali, ele ia fazer a casa dele, como se fosse na vida real. Você comprar um terreno, você planejar pra fazer sua casa, aí a área permeável, tudo isso a gente utilizou, né? É que esses vídeos, infelizmente, eu não tinha, né, pra passar, e também a gente não tem tempo. Mas todos esses projetos, a gente trabalhou com eles também. Mas, olha, o que é legal também, que eu gostei assim, né, meninas, é que, às vezes, o aluno, ali, por exemplo, ele pode fazer todo esse trabalho e não envolver nada em matemática. Sim. Não, ah, mas não tem nada a ver com o conteúdo que você trabalha. Calma, né? Deixa o aluno desenvolver. E depois que ele desenvolveu, aí você entra com a parte de matemática. Ó, não sabe que isso aqui que você falou que área, que você não sabe o tamanho, mas você colocou um monte de bloco, pega o bloco, mede o tamanho do bloco, mede a área do bloco, soma o tanto de bloco que você teve, acabou. Perímetro, né? Trabalhar o perímetro. É, você começou a ensinar matemática com ele, depois de um projeto que ele fez. Sem ele ter noção, sem ele saber que era matemática. Depois eles associam, né? Mas primeiro eu peguei eles com isso. Peguei eles assim, como eles jogavam, o que eles acostumavam a fazer no jogo, o que eles gostavam de fazer no jogo. A partir daí eu propus o desafio. Aí eles começaram a integrar na matéria. E começaram a ver, poxa, que legal, isso aqui é a matéria que eu estou tendo. Ah, o Tangram, o Blanco Cartesiano. Ou então a parte de ciências, de reciclar, de convívio sustentável, né? A sobrevivência, né? Tudo que ele precisa para plantar, para colher, para fazer o pão. Então, super interessante. O legal é que ele falou, né? Eu fiz um jardim pequeno, né? Um jardim pequeno, né? Já entra a parte de ciências, né, Sara? Aí o aluno aprendendo o que talvez ele precise plantar ali naquele jardim. Como é pequeno, ele sabe que ele não pode plantar uma coisa muito grande. Ele já entra a parte das ciências, né? Sim. Então, observando o vídeo, a gente vê claramente que é uma atividade completa. Que o aluno, ele entra no jogo, né? Ele utiliza, ele parte do conhecimento prévio dele. Vários conhecimentos prévios dele. Ele tem um problema que ele tem que resolver. Ele começa a investigar. E até achar uma solução para esse problema. E junto com isso, você trabalha também o engajamento que já foi falado emocional, socioemocional também, né? Olhando, assim, a depoimento dos alunos, é uma atividade, assim, completa. E como já foi dito, a questão das ciências também, a questão da resolução de problemas, os elementos que a gente trabalha. excelente, excelente atividade. Os próximos projetos, né? Seria assim, a gente vai fazer, isso eu nem passei para eles ainda, né? Mas são sextos anos também no Insamo. Eles vão, a gente vai fazer, tem planos de fazer a horta na escola, né? E aí eles vão fazer primeiro no virtual, do jeito que eles conseguirem. Tem todos os processos de como faz lá a horta, o que você tem que colocar, tem que purar água, tem que, né? Então, quer dizer, eles vão trabalhar nesse ambiente virtual e depois a gente vai ver como que a gente pode passar isso para lá, do jeito que eles fizeram. Ou então fazer um, ah, vamos fazer aí um concurso com as melhores hortas e tal, né? A gente vai conseguir tentar recriar aqui. Porque eu já trabalhei com eles ano passado, a gente fez uma horta lá, mas, né, depois, enfim, depois que parou aí, eu não tinha quem cuidar, mas ainda está lá. É só plantar e ficar lá e cuidar. E aí eu falei para eles, não parece que eu do Minecraft que vocês jogaram comigo? Ah, professora, é mesmo, né? Tem outro bloco aqui que parece igualzinho. Então, já associa, né? Muito legal isso, muito bacana, esse engajamento. Bacana mesmo, Danilo. Nossa, olha, assim, eu quero agradecer imensamente, né, a sua participação e você trazer isso para nós é gratificante, porque a gente percebe que tem muitas ideias fantásticas na rede e a gente precisa realmente mostrar para que cada um tenha uma ideia, melhore a sua ideia ou traga ideias para que melhore e cada um vai melhorando as aulas de todos nós. E mostrar que, pelo projeto, a gente consegue engajar o aluno também. Engajamento que todo mundo está pedindo tanto, como eu posso engajar na prática efetivamente, aqui um engajamento que dá para, como o professor Danilo acabou de dizer, acho que foi o aluno Emanuel, ele não fazia nada, de nenhuma matéria, e de repente começou a fazer de todo mundo, inclusive antes, entregar atividade antes que todo mundo. Sim, ou entregar, ele fazia pouco, né, depois fazia, entregava um outro e depois passou a entregar mais. O próprio Matheus também, né, entregava, mas nem tudo, aí passou a fazer, tudo desenvolver, foi muito bacana. Então, aí já, aqui já entra tantas coisas, né, o que a Sara acabou de dizer, o sócio emocional desses alunos está sendo trabalhado, com isso, engajamento do aluno sendo alto, os professores também ficam engajados, porque se sentem motivados, porque está vendo a motivação do seu aluno, então, assim, o engajamento ali está sendo total, né, aluno, professor, professor, aluno, é uma troca, eu vejo o engajamento, não adianta só o professor estar engajado, o aluno não querer nada, ou o aluno estar engajado e o professor está lá, né, então, agora, quando tem essa troca, fica uma coisa muito legal, e aí, o aprendizado, de fato, acontece, que é isso que é o bacana, né. Meninos, mais alguma coisa? Olha que legal, que legal aqui, Danilo? Oi. Deixa eu só mostrar para vocês, né, essa atividade do Danilo, ela está extremamente voltada com um dos tópicos do Currículo Paulista, né, olha que interessante aqui, ó, ele fala assim, né, ó, no Resolução de Problemas, é uma atividade central no ensino e no aprendizado da matemática, porque favorece não apenas o que os estudantes articulem e refine seu pensamento, então, lá, ele articulou e ele refiniu o pensamento dele, né, ele assistiu o vídeo, depois ele foi analisando como ele poderia fazer a atividade, mas também percebam as diferentes perspectivas para afetar uma dada situação, foi dado um desafio para ele, e ele foi buscar quais são as formas de ele resolver esse problema, ele usou a criatividade dele. Utilizou a criatividade. Né, que está aqui no Currículo Paulista, ouviu, né, de conveniência com diferentes pontos de vista, com certeza, na hora que ele foi montar alguma coisa, ele falou, não, acho que isso aqui não dá certo aqui, isso aqui vai dar certo lá no outro lugar, né, então, está dentro do Currículo Paulista aqui, né, como ele falou, proporcionou persistência, ele não conseguiu fazer, né, ele fez até o final, ele conseguiu fazer tudo até o final, né, então, está dentro desse tópico no Currículo Paulista aí, aonde a gente envolve o aluno, né, dentro do do que a gente precisa estar ensinando para ele, do que ele precisa estar aprendendo, então, eu gostei bastante dessa prática. Muito, muito bacana, né, Sarah, aqui que você tem mais alguma... Ah, fora a sustentabilidade, né, olha só quanta coisa não trabalhou com esse aluno, né, a parte sustentável, ele saber que ele precisa cuidar, né, do seu meio, né, do seu local onde você estuda, o lugar onde você trabalha, onde você mora, e a parte geográfica também, do local, né, da estrutura, gente, assim, ficou uma coisa muito, muito bacana e que abrange muitos temas. Sarah? Só por quando o Rodrigo colocou a questão da resolução de problemas, né, aí voltando, a questão de uma atividade, né, a sequência da atividade, o quanto que você trabalha as habilidades, ou seja, a questão que a gente tem que pensar nesse momento, como eu já tinha dito, a questão da aprendizagem significativa. é um exemplo perfeito de atividade que você tem aí uma aprendizagem significativa. Parabéns, viu, Danilo? Olha, amei o vídeo, amei as suas propostas, e estamos aí apresentando as propostas dos professores como é de costume nosso para engajar, para mostrar que não precisa ser nada, assim, absurdo, que, assim, partindo do que nós já conhecemos e aproveitando o contexto dos próprios alunos, a gente consegue desenvolver as atividades, pouco a pouco. Trabalhou também o protagonismo dele, né, do aluno, o protagonista total, ele que só jogou ali a ideia, os alunos com a criatividade deles montaram e maravilha. Verdade, do começo só joguei a ideia mesmo, né, nem fiz muita coisa, nem propus, você nem imaginou que ia ter uma... Eu imaginei, porque também a gente não sabe, né, de acordo com a condição, o horário que ele pode jogar, se ele pode, perguntamos aos pais, eu tomei todos esses cuidados até para ele poder dar o depoimento, eles foram, foram super espontâneos, eles mesmos já foram resolvendo esses tipos de questões, né, então ele é aquela coisa, ele sentiu participativo, ele gostou, né, de participar daquela atividade no momento. E, assim, em outros aspectos também, de você, mesmo que você faça uma atividade, nem todos da turma às vezes gostam do jogo, mas tem um aspecto que você pode pegar que ele pode fazer, no caso, teve uma menina que ajudou esse aluno que não tinha condições de jogar, e ela tinha condições, ela não queria jogar, ela fez um desenho, ela gostava de desenhar, então entrou a parte de arte, mais a parte de fotografia do Eletivas, e aí eles fizeram o desenho de uma paisagem que eles fizeram juntos, então, quer dizer, foi, né, bastante coisa que dá pra você trabalhar assim, mesmo que você vê, ah, aqui vai dar um problema, ou então, ah, eu não sei jogar, né, eu sei jogar em particular, né, eu gosto do Minecraft, mas mesmo quem não goste, eles sabem, eles sabem instalar, sabem jogar, a maioria deles, se não teve contato, se nunca jogou, tem um contato com o jogo e conhece, então dá pra você trabalhar só com o assunto do jogo, mesmo não se utilizando do jogo propriamente dito, não estando no ambiente virtual, né, ele pode trabalhar de outras maneiras com o jogo pra tentar engajar toda a turma. O que eu acho legal dos nossos alunos também é que às vezes a gente vem, por exemplo, eu não manjo nada do Minecraft, mas se eu tenho a minha sala de aula e eu falo com meus alunos, ó, agora eu quero que vocês criem aí um jogo no Minecraft, eu não sei nada, eu só joguei a ideia, né, e muitas vezes nós professores somos assim, a gente tem que jogar a ideia e deixa que eles se viram, vai sair alguma coisa, né, então a gente joga a ideia e deixa que eles, eles se resolvem, né, até entre eles mesmos, então é, parabéns, acho bem legal. Obrigado. Parabéns, Danilo, e espero, né, esperamos ver os próximos, tá, porque queremos saber os próximos projetos, estou vendo que já tem mais um aí, né, logo logo você vai, traga aqui para a gente que vai ser muito bacana, quanto mais melhor, né, e estamos abertos aí a sugestões e tragam os seus, né, as suas atividades, o Danilo, quantas vezes for aí, quiser trazer tudo, traga tudo que a gente vai apresentando aos pouquinhos e obrigado, de novo, obrigada mesmo, assim, até eu fiquei engajada, doida para jogar esse manicrante, tem um demo, né, na internet que você pode baixar para jogar, né, tem o jogo pago, lógico, mas tem outras maneiras de você procurar o jogo para jogar gratuito, né, aí eles mesmos já se engajam, um ensina o outro a baixar, ah, não, você não sabe baixar, peraí, vem aqui, ó, vem no PV aqui que eu baixo para você, sabe, isso também foi legal, né, até isso, que nem o Rodrigo falou, né, você só lança a ideia, eles já vão, eles já resolvem, não precisa nem fazer muita coisa. Esperamos aí ter contribuído, né, deixa eu encerrar aqui a apresentação, esperamos aí ter contribuído com essas atividades, é muito interessante a participação de vocês numa construção colaborativa de conhecimento, que é a nova tendência, né, de a gente trabalhar colaborativamente, dando a participação para os professores, e a gente aí, como a gente sempre diz, né, construindo o conhecimento, se ajudando uns aos outros, né, nesse momento a gente não tem aquela questão, somos todos, estamos todos, não tem aquela questão da hierarquia, né, estamos todos aí vivendo um desafio, e a gente tem o nosso papel de orientar e buscar promover a reflexão, né, Rodrigo? Isso mesmo, Sara, muito obrigado, né, pela participação, pelo convite, né, de estarmos juntos nessa manhã, né, e é isso mesmo, né, nós estamos num momento de unir forças, né, trabalharmos juntos, né, a ciência da natureza e a matemática são dois conceitos que estão extremamente ligados um no outro, né, nós temos a matemática, onde a ciência da natureza explica qual é a matemática, né, e a matemática faz com que a ciência da natureza seja compreendida de uma forma matematicamente, né, através dos nossos cálculos, exatamente como é a função. atenção, né, então esperamos que tenham gostado do nosso ATPC, né, nós estamos aí continuando no chat para a interação, né, e convidamos todos a estarem no nosso próximo ATPC, lembrando que semana que vem nós não teremos, né, então teremos nas próximas semanas, certo, Cris? Isso mesmo, quero agradecer a todos, né, obrigada por todos estarem aqui conosco, agradecer a Ju, a Sara, muito obrigada, né, o convite foi realmente muito bacana, e teremos outros, né, com certeza, agradecer também ao professor Danilo, a professora Cinti, eles foram realmente maravilhosos, e sempre, né, deixo aqui sempre um convite para que vocês participem, e assim como a Sara bem colocou o aprendizado, nós temos uma tendência, e a palavrinha-chave que nós temos utilizado, eu e o Rodrigo, que nasceu na área de matemática, é a corrente do aprendizado, é o que a gente quer colocar aqui para a nossa diretoria, vamos ter essa corrente, né, vai chegar o momento que um professor, o professor Danilo deu hoje de sugestão, do que a professora Cintia trouxe, pode me ajudar na sala de aula, pode ajudar os demais professores, e fazer com que isso aumente o engajamento dos meus alunos, e a gente consiga ter realmente um aprendizado maior, mais significativo. Bem, obrigada a todos, até a próxima. Até mais. Até a próxima, gente. Tchau. 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 Tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais, eles chegam ao fim. Oh, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme, eu quero ver também. Mãe, nós já terminamos, o filme acabou. Ah, você só tem que rebobinar. Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme. Oh, não. Ei, eu trouxe a pipoca. E aí, vocês vão assistir o filme? Toda história bem contada é contada duas vezes. mas quem é... Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Senta à frente. Quem é esse pessoal? Ei, senta aí. Puxa. Cuidado. Está bem, parceiro, você venceu. Você não se importa? Hakuna Matata. Desculpe. Ah, Timão, ainda não me sinto bem na multidão. Tchau, tchau.